Uma situação que a gente não esperava, no início a gente sempre pensou que seria uma semana, duas semanas, nunca chegou a imaginar que seria um tanto tempo assim, uma dificuldade tão grande de a gente ir no trabalho. Atualmente, se você vê o cenário de Cidade Leste, a maioria das lojas estão fechando ou reduzindo o quadro de funcionários. Até mesmo que elas estão abertas nesse momento, essa semana que reabriu boa parte das lojas, mas reabriu com um quadro de funcionários bem reduzido. A economia de Foz hoje é voltada pelo turismo e, consequentemente, voltada pela área do Paraguai, que depende muito da circulação de turistas que vêm para fazer as compras no Paraguai. Com a alta do dólar, com a situação que está o dólar hoje, não tem condições, até mesmo os brasileiros virem fazer compra. Mesmo que se esquece todo o problema da pandemia, mas mesmo assim, com o valor do dólar, não teria condições de retomar as compras como era normalmente, como a gente estava acostumado. É que Foz do Iguaçu não está dando possibilidade para a gente recorrer a outra atividade. Como foi uma cidade que foi desenvolvida na base turística, no momento que a gente não tem turista, a gente não tem outra atividade que possa ser desenvolvida em Foz do Iguaçu. O comércio já vivia, já estava vindo num momento de declínio. Aconteceu essa alta do dólar repentinamente e também toda a pandemia acabou totalmente com o comércio da Cidade Leste.